Mal da minha skin aí Todo mundo fica falando mal da minha skin aí Ó que skin bonita, fi Olha como que o robô, mano, olha como que ele se move, fi Tudo charmoso, fi Ó, 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 ó lá, ó Fia Cara, tudo charmoso assim, mano Falo pra vocês, rapazes Esse pode Tamo falando mal da minha skin, fi Ilusão daquele jeito maroto Ataque Será que vai roubar? É gel na rotação? Não Demorei pra farmar isso? Só um bocado, né? Vou nem fazer a goa, também não tem nem goa Mas vou puxar lá já o Pela em cima Ah, ele vai me dar o buff Que legal, cara, o build Beleza Ok, ok Tá suave, rapazes, tá suave Confia na play, confia na play de gameplay de papelão Ah, mas essa skin é feia, fi Mano, fi Respeita o papelão, fi Respeita o papelão, rapazes Sim, mas essa skin é feia Bora, bora, tropinha Puxa, 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 puxa Puxa pra gente, amigo Fais a play, faz a play, tem que ir Tiro a alvo, tiro a alvo, rapazada Não tem nada aqui Uma gotinha O cara vai matar lá Bora, hein, confia, confia Imagina o Zico no mundial dando caçar nos bichos de 400 de life Ah, caçar é pra isso, pra finalizar Melhor da caçar com 400 de life do que deixar o bicho com 400 de life e o cara roubar Já pensa nisso Muton, se você quiser me levar pro mundial aí, né Muton Fica a dica aí Fica a dica aí Muton É, vai que cola, vai que cola Cara, será que dá pra matar lá? É o primeiro item de penetração, rapazes Ah, depois eu salvar, ponto O que, o que, eliminar em dia? Faz a tartaruga? Tô sem caçar, mas dá pra fazer tartaruga Vamos ver, vamos ver, hein Bora, bora a tropia Dá-lhe que dá-lhe, bora que bora, rapazada Vamos caçar os seis Só tirar o alvo Invoquei o nome raiz, rapazada Olha lá, tá vendo? Deixei a tartaruga pra ele, humilde Que isso, mano, que desculpa, mano Eu que peço desculpa por ele, ah Eu fui meu, eu fui meu A cara ia roubar ainda Bora, hein? E aí, o... Alexonildo, suave, mano? Viva essa skin é nada, Alexonildo Que bonita, pô Confia Ué, vou fazer dano? Ué, ele poupou pra defesa agora? Pra defesa mais não, tropa Pô, o dano é top, fi Você mexe na jungle, eu gosto Gosto muito, gosto muito Tá, pensa que ela puxa Corre, a Lunox tá na moita Vou fazer uma defesa mágica ainda Que coisa deles Esse aqui tá ali? Beleza, belezura Dá pra levar a torre Vira um tanque, vira um tanque Beleza, por enquanto tá tranquilo, rapaziada Mamaco vai levar a torre A gente tá com vantagem aqui A musiquinha do Natal, né? Dá pra levar a torre aqui também Vou aproveitar e já assar as turnas Beleza, fazer um confronto agora Que a gente já tá forte Vamos ver, vamos ver Tudo nosso, tudo nosso Davos e aqui E aí, Mali Salve, tudo bem? Como que eu vou ver dentro da maleta do Grange com essa skin? Não tem como argumentar um argumento perfeito, né? Não tem como debater isso, cara É verdade, é real É o pior que é real, cara Manda salve, Wesley Salve Ele não tem maleta, né, cara? Mó F, mano Agora eu fiz ele Nossa, não tava aqui Vamos ver essa aqui Eu vou passar um vá pro dele, rapaziada Tá, vamos sair fora Cara, vai vir com muito controle ali Vai dar ruim Tá ruim, vai dar ruim Ah, eu sou top farm Não posso morrer Não posso morrer Pô, puta, 0-4 Mas ele é o top farm dos caras Nossa, quase, hein? Dá pra arrastar, dá pra arrastar Ok, ok Fazer dano Pode fazer dano Fugido Fugido, esse é forte Uma aliada Bateu o Lord Minha barra, minha barra Ah, tá aqui minha barra, hein? Acho que o tanque vai iniciar Vamos ficar ligeiro Vai levar a torre Tanca a torre Cadê o tanque? Cadê o tanque? Ah, não vou deixar o tanque pegar não, rapaziada O tanque pegou O tanque pegou Pulei Pua nossa A rubia ali Mano, passou faísca em tropa Nossa, o Kufra já foi de minha base Ó, o cara dá forte, hein? Tá bom, tá bom, rapaziada Deu bom, cara Essa play aqui foi mais difícil, né? Porque eu não consegui parar pra ler o chat Foi mais difícil eu ler o chat, tá? Mas deu bom, deu bom A gameplay aqui deu boa, mano Vocês falaram mal da minha skin A skin de papelão, né? Que custou maior cara ainda Ô, louco, Muntum Vai deixar chamar a sua skin maior cara de papelão, cara? Não deixava não, Muntum Fazer um remake nela Deixava ela bonitona, viu? Nice, nice, time Jogaram bem, jogaram bem De GWP, rapaziada De nada, tá ótimo MÊ-GÊ-GÊ-GÊ-GÊ-GÊ-GÊ-GÊ-GÊ-GÊ-GÊ-GÊ-GÊ-GÊ-GÊ-GÊ-GÊ-GÊ-GÊ-GÊ